Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394, de 1996, do Ensino Médio. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura da LDB, que trata o artigo 35, especificamente sobre o ensino médio. Se você não viu o primeiro vídeo desta série, em que eu apresento a proposta pedagógica, e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo desta série sobre a LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Do Ensino Médio O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, A base nacional comum curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento. Linguagens e suas tecnologias Matemática e suas tecnologias Ciências da natureza e suas tecnologias Ciências humanas e sociais aplicadas A parte diversificada dos currículos, de que trata o CAPT do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à base nacional comum curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. A base nacional comum curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. A carga horária destinada ao cumprimento da base nacional comum curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da base nacional comum curricular. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. A organização das áreas de que trata o CAPT e das respectivas competências e habilidades serão feitas de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. A critério dos sistemas de ensino poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1 a 5 do CAPT. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o CAPT. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional, a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho quando a formação for estruturada e organizadas em etapas com terminalidade. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5 do CAPT, em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos contados da data de oferta inicial da formação. A oferta de formação técnica e profissional, a que se refere o inciso 5 do CAPT, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos de formações para os quais a conclusão do ensino médio seja a etapa obrigatória. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com a terminalidade específica. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. Demonstração prática Experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais Estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras Cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no CAPT Aqui nós vimos o artigo 35, que trata especificamente do ensino médio. Com isso, concluímos mais uma parte da LDB 9394, de 1996. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo!